Olá, hoje vamos estar mostrando aqui uma alocácea, olha que bonita a alocácea. Virar ela assim, com detalhes de decoração. O que inventamos aqui é uma maravilhosa, um vaso simples, mais bonito e charmoso. Uma planta maravilhosa, que merece uma mesa bonita e um ambiente bonito. Linda, olha as suas folhas enraizadas, detalhezinhos aí. Nossa, as argilas bonequinhos, muito linda, né? Vamos lá. 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 Vamos lá.